Agora vamos até a Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, é a Assembleia Legislativa, onde por lá, acompanhando a sessão de terça-feira, está o nosso queridíssimo repórter Gerson Vassoff. Bom dia, Gerson! O que foi a pauta aí nesta manhã na capital? Muito bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagoas, falando então rapidamente sobre a sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa de hoje. Uma sessão bem breve, ela terminou agora há pouco, às 11 horas da manhã, e falando um pouquinho sobre os assuntos levados a plenário hoje. Hoje o deputado Pedro Ocian Neto propôs um projeto para mudar o sistema de contratação do poder público junto aos hospitais filantrópicos, acompanhando ainda aquela questão da Santa Casa, do Hospital do Câncer, hospitais que possuem aí altas dívidas e que precisam se organizar financeiramente. Essa proposta é resultado dos debates da Frente Parlamentar em defesa das Santas Casas e hospitais filantrópicos, o qual o deputado Pedro Ocian Neto é líder dessa comissão. O projeto de lei estabelece uma espécie de marco regulatório na saúde e foi protocolado pelo deputado então e apresentado nesta manhã aqui na Assembleia Legislativa. Outro assunto também, o deputado Pedro Kemp, do PT, trouxe à tribuna hoje o assunto do concurso, o TAF feito para policiais militares aqui de Mato Grosso do Sul, que foi feito nesta última semana, onde um candidato acabou falecendo e também outras candidatas acabaram passando mal também no teste de aptidão física do concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Ele disse que esse concurso, esse TAF, esse teste de aptidão física deve ser feito com mais cuidado das próximas vezes e também vai propor aí, ele disse que vai propor uma série de regras ao governo do Estado para que casos como esse não voltem a acontecer. Bom, falando agora já sobre os projetos de lei votados hoje, foi votado e aprovado o projeto de lei da deputada Lia Nogueira, do PSDB. A proposta inclui no calendário de Mato Grosso do Sul a festa do Padroeiro Santo Antônio da Colônia Zanata, a ser então comemorada anualmente todo mês de junho. O projeto foi aprovado em primeira discussão e agora vai para a segunda discussão também. Outro projeto aprovado nesta manhã é de autoria do deputado Júnior Moc, do MDB. A proposta obriga estabelecimentos comerciais, como restaurantes e lanchonetes aqui de Mato Grosso do Sul, a informarem os consumidores o percentual cobrado pela taxa de serviço. Então, o projeto também aprovado em primeira discussão vai à segunda discussão na próxima sessão plenária daqui. E o projeto mais aguardado de hoje é a avaliação anual das contas do governo pelo legislativo, que é prevista como a Constituição Federal. De acordo com a legislação, o parlamentar deve julgar anualmente as contas apresentadas pelo governador e apreciar os relatórios do governo. Então, esse era o principal projeto a ser votado hoje, mas o deputado Rafael Tavares pediu vista, desculpe, o deputado João Catan pediu vista desse projeto. Então, ele tem aí até uma semana para analisar novamente o projeto e toda a Constituição. Então, é esperado que seja votado na próxima semana esse projeto aqui, Israel. O Gerson, o Asof direto da capital, lá na Assembleia. Agora, Gerson, essa situação do TAF, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, chama a atenção para as condições climáticas também, né? Porque se está seco aqui em Três Lagoas, com o tempo de deserto, clima de deserto, aí na capital também não é diferente, não é? Não é diferente, Israel. Por aqui, a gente vem falando, né? Nos últimos dias está muito quente, as temperaturas estão elevadas por aqui e, infelizmente, a umidade do ar continua baixa por aqui. Essa questão do TAF também foi uma série de consequências, né? A gente fez uma reportagem sobre esse assunto aqui, o repórter Fernando de Cavalha, ele fez uma reportagem, pelo que eu acompanhei, todos diziam que os atletas iam até lá logo pela manhã, às 6 horas da manhã. Então, como foi no caso desse garoto que acabou falecendo, o candidato que acabou falecendo, ele foi às 6 da manhã para o TAF, só que ele só foi correr a 1 hora da tarde, justamente no horário mais quente, também ele ficou sem se alimentar, desde as 6 horas da manhã até 1 hora da tarde, juntando com a baixa umidade do ar e também com o preparo físico. É uma série de questões aí que acabaram ocasionando nisso, mas, além dele, muitos candidatos passaram mal por aqui. Entre homens e mulheres, são cerca de 20 candidatos que acabaram passando mal no último teste de aptidão física do concurso da Polícia Militar.